Então, gente, a gente tá indo pro shopping agora Se eu fiz um vídeo arrumasse comigo Não sei se vai ficar no ar, porque o YouTube não tá aceitando Se não aceitar, eu vou editar É ele e assim vai E agora a gente tá indo pro shopping Eu, Jô, Samuel e a Josiane E a gente sempre Sabe o que eu tava pensando Aqui dentro do carro, gente? Sempre quando a gente sai Vamos supor, se eu viajo pra São Paulo Hoje eu viajo Meu sonho, Maldivas Eu vou chegar lá e vou mostrar pra vocês E eu moro em Goiânia Eu nunca não mostro Goiânia pra vocês Eu prometo que eu vou fazer um tour Por Goiânia Pra vocês verem como que é Goiânia E hoje eu vou no shopping e vou mostrar pra vocês Como que é o shopping daqui de Goiânia, tá bom? Porque tem muita gente aqui no meu canal Que não é de Goiânia, né? E fica curioso e a gente acaba que não mostra Então hoje eu tô indo pra lá e vou mostrar pra vocês Hoje é que dia? Dia das crianças Doze dia do YouTube Hoje é dia das crianças A gente não ficou em casa Foi dar um passeio na rua Então, gente, acabamos de chegar Aqui é o passeio das águas É o passeio das águas, né, neném? Aí, ó, vou mostrar pra vocês Vem aqui, ó Oi, gente, o que é que é aqui? Gente, olha o jeito que é aqui, ó Vou escalar lá Acabamos de chegar, gente Na verdade, o que é que nós vamos fazer? Comer Nós nem sabemos o que nós vamos fazer O que é que nós vamos fazer no shopping? Sei não, brincar, comer O que é que você quer fazer? Brincar Shopping todo disponível Olha o tanto de gente Nossa, eu queria vir aqui pra ele comprar Loctado Gente, a parte de cima Viu a parte de cima? Olha que legal Se você não quiser comprar pra mim, ó Gente, aí aqui tem a área de brinquedo Gente, a gente vai andar nesse E o decote Ó, nesse negócio Deu a alegria do Diogo Bora sentar na frente? Não, não Onde você quiser Não Na frente é muito É bom andar lá na cabine assim Na cabine que é bom, né Na frente assim Vai ser uns dois E aí, onde que vai? Lá na cabine Eu também Mamãe, você prefere ir na frente ou na cabine? Pode ser na frente Não, onde você quiser Agora a cabine vai ficar empurrada Tá Tá parecendo criança Olha lá, eu tô mandando nós ir pra lá E aí, John, o que você tá achando desse passeio? Tá gostando? Tá gostando pra comprar um negócio Tá umas três Gente, esse vídeo é nóis, ó Olha o de outro Dois likes, gente Dois likes Dois likes Pelo menos Dois likes, gente Pelo amor de Deus Nós tá até pagando Deixa eu mostrar pra ele Nós tá andando Só que ele tá muito feliz Só que ele tá muito feliz Só que ele tá muito feliz Gente, finalizando o nosso lanche, ó Olha o nosso lanche Eu não sou nada fitness, né? Precisava, né? Mas E aí E aí E aí E aí